Boa noite, gente! Acácio Cedês Bora não, bora não, bora não, bora não, bora não Ô bolaê, risaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, vem assim, vem, 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 vem Que hoje eu tô facinho, toma pra cima, vou, vai, vou, então Toma, 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 toma Toma, 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 toma Suíguirão! Suíguirão! Bloco, tempo ao gigante Suíguirão! Além da um tirão Suíguirão! E aí, gente, muito boa noite! Olha o pagode, olha o pagode Carraqueira, gostas e pão, joga turão Vem que vem, outra vez, sinta pro chefão Suíguirão! Suíguirão! E aí, gente, muito boa noite! E aí, gente, muito boa noite! E aí, gente, muito boa noite! Vem assim, vem, 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 vem Que hoje eu tô facinho, vem, vem, vem Aqui, gente, muito boa noite! Tchau! 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 Meus cordeiros, meus cordeiros Atenção meu bloco, vem com os gigantes Simona, não para meu bloco, vem com os gigantes Eu sou muito grato por cada um de vocês estarem aqui hoje, viu? Muito obrigado Quem pode tomar uma, bota as duas em cima Quem pode beber Quem não pode estar, também bota as duas em cima Pula, 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 pula Começou uma harmonia, eu só paro amanhã Hoje estou pra gelada, porque eu já tô quente Se quiser, tamo junto, se não quer sair na frente Hoje estou pra gelada, porque eu já tô quente Joga a mão em cima e fica assim Vambora, bebê Tcha, tchaguinho Bora, bebê Vambora, bebê Vambora, bebê Vambora, bebê Pode mandar derramar Faz o L, faz o L, faz o L E vem ser feliz Pula, 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 pula Começou uma agonia Eu só paro amanhã Darcy Tô de estampa gelada Porque eu já tô quente Se quiser tamo junto Se não quer sair na frente Vou de estampa gelada Então, por que? Levanta o copo de tubar Bora, bebê Pula, bebê Pula, bebê Pula, bebê Pode mandar derramar Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Cisnei, cisnei Falei que ia parar É mentira, eu não parei Bora, Isa, bora, Isa Joga a mão em cima e grita assim Vambora, bebê Vambora, bebê Vambora, bebê Vambora, bebê Olha, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vai, 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 vai Vambora, bebê Vambora, bebê Começou uma agonia, eu só paro amanhã Hoje está pra gelada, porque eu já tô quente Se quiser tamo junto, se não quer sair da frente Hoje está pra gelada, porque eu tô quente Joga a mão em cima e canta, fubona bebê Fubona bebê, fubona bebê Fubona bebê, fubona bebê Pode mandar derramar, vou gastar que eu nem ganhei Cismem, cismem, valeu É mentira, eu não parei Cismem, cismem, pode mandar Quero ouvir, quero ouvir vocês, vai Vumbora bebê Vumbora bebê Bora, bora Vumbora, vumbora, vumbora Vumbora e água a raiz, vumbora balocinha Vumbora bebê Siga melhor Siga melhor Vumbora bebê Vumbora e água a raiz, vumbora Quando escuta Joga a mão em cima e diz Carolina 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 Vai no chão Carolina Carolina Vai no chão Carolina Vai no chão Carolina Carolina Vai no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar em São Vumbora 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 Carolina 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 Vai no chão Carolina 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 Vai no chão Carolina Vumbora Simbora Levada do gigante No bloco Vem com o gigante Fortal 30 anos Bora É mais uma do GG E ó Bora não, bora não O bair não parou Quando ela chegou Caiu o meu queixo Quando ela revolu Ela é turnada na frente e atrás Poderosa demais Ela é turnada na frente e atrás Poderosa demais Copo na mão Juízo no chão É pegar o meu queixo Apontado com o состоitório Copo na mão Juízo rocira Chora pra cima Do mal нa Ô Desce aê O Esse Rabetão GG Desce aê Desce aê E esse Rabetão GG Desce aê Por gentileza Bate na palma da mão Geral Palmas 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 Pra você, palmas, palmas, palmas Já na Brasília, vambora, vambora Desce aí, desce aí Esse rabetão GG Vai, vai Desce aí, que o pai quer ver Desce aí, desce aí E esse rabetão GG Desce aí, desce aí A melhor das melhores Baruque, alô Jefferson, alô Matheus Vai no swing Swing não, além, além Vai, não, claro Quando ela chegou Caiu o meu queixo Quando ela remunerou Ela é trugada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Pô, pô, poderosa demais Corpo na mão, juízo no chão É muita bunda pra boca o maridão Corpo na mão, joga pra cima da minha Desce aí, desce aí Esse rabetão GG Desce aí, desce aí Desce aí, que o pai quer ver Desce aí, desce aí E esse rabetão GG Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Oh, palmas, 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 palmas Pra você Palmas, 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 palmas Pra você Palmas, 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 palmas Pra você Joga pra cima Sobe, 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 sobe Desce aí, desce aí Esse rabetão GG Desce aí, desce aí Desce aí que o pai quer ver Desce aí, desce aí E esse rabetão GG Desce aí, desce aí Desce aí que o pai quer ver Esse rabetão GG Desce aí Desce aí que o pai quer ver Desce aí E esse rabetão GG Bate na palma da mão só mais uma vez Vou em cima e bate assim, ó Palmas, 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 palmas pra nós Agarça e o Cedês Só que acompanha o Léo Santana desde o Parangolé Vai conhecer essa Pense na música que eu sou fã Agarça e o Cedês E eu sou, sempre, serei eternamente Parangolé Presta atenção na letra, ó E toca tampouco pra pedir proteção pros orixás E bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode, balança, mas não te derruba, não O vento que balança, palhoce o bambuê Sacode duas tranças e mexe teu pão inteiro O vento que balança Balança duas tranças e mexe teu pão inteiro Balança, mas não cai E não, balança, mas não cai E não, balança, mas não cai Pede um sinal, não, 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 não E não, 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 não Toca tampouco pra pedir proteção pros orixás E bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode, balança, mas não te derruba, não Pegue seu pinto que balança, palhoce o bambuê O vento que balança Amo vocês, meus fãs Toca o peito de gagem Pode abalançar, mas não cai E não, não, balança, mas não cai E não, 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 não Quem conhece o bem, presta atenção nessa letra, ó Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se passa re bem, suma na vida, mas suma é grau Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se passa re bem, suma na vida, mas suma é grau Eu disse o vento que balança, palhoce o bambuê Bora, meu amigo Antônio Aí foi no portal, mostra Esse pé Balança, 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 vai, vai Balança, mas não cai E não, 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 não E 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 que se não Vem para o vento que balança, palhoce o bambuê Sacode, vim pra dançar e mexe o povo inteiro Ouvindo que junte Sacode, vim pra dançar e... Bora, liga, mete dança, vai Balança, mas não cai Não, não, não Boa noite, gente Não, 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 não Esse é o bloco, vem com gigante Felicidade Entra minha balança é mais louca Não, não Ei, disse não, não, não Não, não, não O que gostou faz o ele? Muito obrigado Joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga Joga a mão em cima, um, dois, sai do chão, vai balançar, 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 balançar Acácio Cedês Eu conheci um americano lá na vagueja Ela falava comigo, não entendia Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um, me chamem pra dançar Ela dizia assim Joga a mão direita em cima e roda, 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 roda Roda a mão, roda, roda a mão Um, dois, sai do chão, vai Eu conheci um americano lá na vagueja Ela falava comigo, não entendia Não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um, me chamem pra dançar Ela dizia assim Roda a mão em cima e canta, vai, vai Roda, 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 roda Um, dois, três e turma Turma, turma Se liga no pira Vamos embora, não para não É uma atrás da outra É o bloco, vem com a gigante Olha o que ela faz um bregadão, Fortaleza Diego Arras gosta Daniel Trajano A Cássio Cedês Olha o que ela faz um bregadão Marcelo Tiela gosta, né Olha o que ela faz um bregadão Olha o engenho humano Olha que alô gostoso, hein Tiela, vai Olha o que ela faz um papadão Vai, 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 chama Chama, chama Tia Olha o que ela faz um bregadão Iphone portal Olha o meu amigo Daniel Trajano Experiente, ela para na pose, faz a close Essa gata te enlouquece Drink tá na mente, quer romance, então esquece Tá desimpedida, fugindo de estresse E só pra causar De ladinho ela joga Essa gata incomoda Tá leito pra te matar Essa mulher tem de sobra Ela travela aqui que ela rebola Tem na tua cara, ela olha Provocando desse jeito, eu tô perdendo a noção Olha o que ela faz Sua fé Olha o que ela faz um bregadão Sua fé É pra mentir dessa gola no pagadão Um, dois, vai Olha o que ela faz um pagadão Olha o que ela faz um pagadão Olha o que ela faz um pagadão O que ela faz um pagadão E o que faz um pagadão Baruca e brinde, ela é o Matheus E o que ela faz um pagadão Tá lento pra te matar, essa mulher tem de sobra Ela trava, ela quica, ela rebola Nem na tua cara, ela olha Provocando desse jeito, eu tô perdendo a noção Olha o que ela faz no Brancadão Olha o que ela faz no Brancadão É pra sair do chão, é hora do pagode Um, dois, três, sai do chão Olha o que ela faz no Brancadão Olha o que ela faz no Brancadão Olha o que ela faz no Brancadão Olha cada um Solta a mão, solta a mão Tu só de carro, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Com mais que ela demane, mais respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezenhar na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo, sai do chão E o pá tá quebrando, pula Vai do chão, vê, vai do chão, vê 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 Vai, 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 que burda Yeah! A cada hora Swing não! Alei não! Alei não! Eu só de carro, só de boa, posturado e calmo Observando Laura O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Com mais que ela demane, mais respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezenhar na favela Tem bem-lhe da vontade Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando Bora, camarão, sai do chão, sai do chão Tira o pé do chão, vô, vô Vai do chão, vê, vai do chão, vê, vai do chão, vê Vai do chão, vê, vê É mais uma do GV Vai do chão, vê, vai do chão, vê, vai do chão, vê, vai do chão, vê, vai do chão Vai do chão, vê, vê, vai do chão, 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 vê, vai do O regras casualmente Rezenha na galera de Dubai De bebida, a vontade, muita diversão O meu grave tá batendo E a cabeça tá balançando O coro tá comendo Tira o pé do chão e canta Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma de quem? É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, não para não, hein Não para não, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que puta Acácio CDs Vambora que o repertório tá atualizado, bebê Não para não Não para não Cadu Martins É o Santana Acácio CDs É pra tocar É pra tocar, pra tocar, pra tocar no paredão Oh, que mina simpática Deu leão de canto quando Eu brotei na área Foi no bailão da serra Aquela se destaca De jojo na facinho A pacote é enforcada Veio preparada Foi no tempo do meio Que começou a tocar O desproibidão Camarote R3, vambora Comandar uma proposta Que não dá pra recusar Que teempática Vai do mar, se Wellington Que houve, vai Vai no chão Que vinha Um desproibido Emry Vai dançando Web capricidade Tá離as Banir Se Boa Boa Precina Boa Vai dançando Babuc mythology laut Boa De Boa C Boa Po Boa É pra tocar no bar A pegada do Jujim Oh, menina simpática Melhor de canto quando Tô treinada Foi no mainão da serra Que ela se destaca De Jujim na passeio Deu Santana Meio preparada Foi no meio, quando o meio Boa noite, senhores e senhores Os proibidão E a boa noite, senhores e senhores Muito boa noite Vou mandar uma proposta Que não dá pra refusar Vou botar o raça-legre, o amor Vale a pena o papo, minha moça Vai me fazer ser papo Tanta noite eu vou te deixar louca Vou botar o raça-legre, o amor Vale a pena o papo, minha moça Vai me fazer ser papo Tanta noite eu vou te deixar louca Vota o raça-legre, o amor Vai me fazer ser papo, minha moça Vai me fazer ser papo Tanta noite eu vou te deixar louca Tanta noite eu vou te deixar louca Tanta noite eu vou te deixar louca Agora eu tô solteiro e olha como está minha mesa Quatro novinhas descendo no chão Com uísque na cabeça Vambora que é mais uma do Gigante, não para não Olha nada, olha Vem minha guitarrinha Vem a Ricardinho, vem, vem, vem É, sanfoninha A Cássio Cedês É mais uma do GG, cara Portal 30 anos Isso, meu motorista, não para não G-G-G-Aquinhos Onde eu tava com a cabeça Querendo me amarrar Vinha fazendo besteira Mas consegui me salvar Quase que eu brinquei meu paredão Pra basejar de panela Por calça dela E esgotar uma colherine Que proibir a minha gela Não há... Levanta a mão, levanta a bebida Adivinha quem falou Sobe, sobe, sobe Agora eu tô solteiro E olha como está minha mesa Quatro novinhas descendo no chão Com uísque na cabeça Quatro novinhas descendo no chão Com uísque na cabeça Boa noite, rapaziada Agora eu tô solteiro E olha como está minha mesa Quatro novinhas descendo no chão Com uísque na cabeça Quatro novinhas descendo no chão Com uísque na cabeça Boa noite, ela Quase que eu vendi meu paredão Capacicha de panela Quis botar uma colherini Quis proibir a minha gela Com a galera Sobe, sobe, sobe Adivinha quem falou Tira o pé do chão e diz Agora eu tô solteiro e olha como está a minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como está a minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Fazendo besteira, mas consegui me somar Quase que eu vendi meu paredão Pra passejar de panela Por causa dela Quis botar uma colherini Quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou Quem sabe solta a voz É mais aí Vai, vai Agora eu tô Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como está a minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com o uísque na cabeça Quando a gente conversa o music A ameruca tá lutendo A gravadora do Box Alô Jake Alô Matheus Baruch Brand Que gostou faz o N aí Aêêêêêêêêêêêjo Do uísque curio você se solta Do clarot tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a chama, isso aí Apaga a luz e toma, 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 apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, 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 aparece, camisa 10 A novinha do baile sentando na aba A novinha do baile sentando na aula LS tá tocando, comandando ponta a ponta Quem tá solteiro e casado, sai do chão Toma, toma, assarrada no ar Cheque aqui, você diz Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Ela merece, ela merece Merece camisa 10 A novinha do baile sentando da aula A novinha do baile sentando da aula L.S. tá tocando Comandão do Potapota Que ainda tem energia, joga a mão pra cima e sai do chão Toma, pula, toma, pula Apaga a luz e toma 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 Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Atenção, atenção, meu bloco, vem com o gigante Eu vou contar até o 3 E geral vai sarrar no ar Vou contar até o 3 E geral vai dar uma sarrada no ar Prepara pra pular Prepara pra sarrar no ar É no 3, é no 3 Atenção, casal, atenção Vou contar, é no 3 Vai todo mundo sarrar no ar Do escurio você se solta No claro tá com vergonha É agora, é agora 1, 2, 3, vai Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Bora, amigão Já, já, já L.S. camisa 10 A novinha do baile sentando da aula L.S. camisa 10 A novinha do baile sentando da aula L.S. tá tocando Comandão do Potapota Tira o pé do chão, Ceará Toma, toma Apaga a luz e 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 toma, apaga a luz e toma Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, pior, pior Ac�ce os CDs Música Os Dentibotas Música Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha E a novinha senta, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Vai novinha, anda novinha Alô, bolsinhos A cara suceder Vai novinha, anda novinha Eu vai, balofa, caim, vai Vai novinha, vai, 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 vai Eu vai, novinha, anda novinha Vai novinha, vai novinha Anadó A Cássio Cedês Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do placo do gigante Apaga não é comigo, carnaval é comigo, se você tá comigo, quero ver, quero ver, quero ver Camarás de Mucuripe Placo B com o gigante Joga a mão em cima E grita, chegou, chegou Chegou O dono da porra O dono da porra Vai, 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 vai Faz o dono da porra Toda porra O dono da porra Faz o L, faz o L E grita, chegou 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 O dono da porra Toda Toda O dono da porra Vai, 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 vai Faz o dono da porra Toda 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 Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do placo do gigante Toda 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 Faz o Dono da Porra Dourar, 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 Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante Tô vendo meu povo feliz, subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante A favela é comigo, carnaval é comigo, o portal é comigo Quero ver, quero ver, quero ver Pega no ombro do amigo, pega no ombro da amiga, abraça e pula, e pula, 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 pula Chegou o dono da porra toda, toda, toda Faz o dono da porra toda, toda, toda Faz o L, faz o L e Dina chegou Chegou o dono da porra, sobe, sobe O dono da porra toda, vai, 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 vai A Cássio Cedes A Cássio Cedes Abraça teu marido e diz, eu te amo meu preto Abraça teu amigo, abraça tua amiga Isso, abraçou? Camarote também? Mantenha abraçado, mantém abraçado Camarote dos amigos, mantém abraçado Abraça, eu vou contar até o 3 E vocês vão gritar, chegou Abraça o amigo e pula, pula, pula Abraça o amigo e pula Isso, é no 3 Vocês irão gritar, chegou Atenção meu bloco 1, 2, 1, 2, 3 O dono da porra O dono da porra Mas o dono da porra O dono da porra Deus abençoe Não é novidade pra ninguém O que o bloco vê com gigante Portal comanda porra Não para não Estamos sendo filmados, mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima I've been trying to find Find my way back home And oh, just give me a sign Cause I've been fighting with my soul I know I'll get better I know I'll get better Just give me some time Just give me some time I'll get better I know I'll get better Just give me some time I know I'll get better I've been trying to find Find my way back home And oh, just give me some Cause everything's letting my soul Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje eu vou chegar, chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do barco, que é pra ele não se atrasar Pra gente não perder o costume, e quem gostou faz o L E eu quero ouvir agora, vocês cantarem de forma ensurdecedora Mais um sucesso que vocês tornaram realidade no Brasil O nome da música é Posturado e Calmo Acácio Cedês Cante alto, por favor, quero ouvir Tô só de carro, só de boa, observando tudo com O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas se vitamina Vou refrescadamente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Ter bebida é a vontade, pô, até a diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mano E o bota aqui é o dedo, nego Vai no chão, bebê É mais uma de quem? É mais uma com o GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que putaria Até a boa Suíde, eu Além Suíde, eu Tô só de caça, só de boa postura, me calma Observando tudo com O meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas se vitamina Vou refrescadamente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Ter bebida é a vontade, muita direção Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo Tira o bê do chão, irmão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Bora na cabeça, bora É mais uma doce, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Bota a mão na cabeça A mão na cabeça Vai, vai Desce, 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 desce Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma doce, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, 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 ae, porra É nada, outro Sou só de carro, só de boa, postura de carro Abenciando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rame, tá balançando Tem maloca de quebrada e pra pegar visão Por mais que ela demore, mas respeita a minha Vou refrescatar mesmo, meu irmão, então Reseia na favela é sempre ensinado E bebida à vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a gabeia tá balançando O gorro tá comendo E o bato tá quebredor Vai pro chão, bebê É, vai, soma, tu, gê, gê Vai pro chão, bebê Vai pro chão, bebê Não para, não E vim na bunda, vim na bunda Vai, vai, vai Vai pro chão, bebê Isso é da raiz É de dança, B Vai pro chão, bebê Vai pro chão Alô, 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 gatinho É, vai, soma, tu, gê, gê Vai pro chão, bebê Vai pro chão, bebê Vai pro chão, bebê Vai, vai, vai Que muda Que minha filha não escute o seu pai falando isso E é justamente a que Liz mais gosta, vai entender Salve pra quem é fã raiz do gigante A Cássio Cedes Quem sabe, cara? Tá no peito Se tem um molejo no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Se tem um molejo no corpo Joga pra cima meu bloco, vem com o gigante Sobe, sobe Se tem um molejo no corpo Arrastado, batendo no peito Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Ou vai na quebradinha Ou vai na quebradinha Ou vai na quebradinha Ou vai na quebradinha Tá na quebradinha Bora, 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 vem Se tem um molejo no corpo Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo Meu bloco, meu gigante É pra meter dança nesse início Mete dança Sigueira levada, grubo arrastado Batendo no peito Eu sou dançada e amada Que cada um do teu jeito Sigueira levada, grubo arrastado Batendo no peito Balança, 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 vamos embora Vou pra mim, pra você Pra ele, pra ela Vou pra mim, pra você E vamos juntos, vamos levar Pra mim, pra você Pra ele, pra ela É pra meter dança mais, vai A torcida do Ceará, tá aí Vou pra descer Vou pra quebrar Vou pra mexer Vou pra sema Corta o gritar Agora solta o corpo todo Deixe o corpo solto Solta o corpo todo O corpo solto O corpo solto Solta o corpo todo Solta o corpo todo Deixe o corpo o sol Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai, vai, vai Minha aldeia, minha tribo Minha cultura, minha nariz Quem lembra dessa? Cultura do povo baiano Lerança do povo africano Eu balanço com sotaque de negão Samba, douro, espagotão Tá na pele, tá no sangue Tá correndo pelas vés No tabuleiro da baiana Tá na pele, tá no ferro E te muda a gente Papadão que balança a salmada Ô bota, bota Papadão que ela É burro, botou Ô bota o pacote É o que ela gosta Bota, bota Bota o pacote que ela gosta Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Teseira 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 Ô minha aldeia, minha tribo Minha cultura, minha raiz Minha aldeia, minha prima Minha aldeia, minha prima Cultura do povo baiano Lerança do povo africano Doceira do Fortaleza Doceira do Ceará Vambora Tá na pele, tá no sangue Tá morrendo pelas vés No tabuleiro da manhã Tá na pele, tá no pelouco Ítimo da gente Papadão que balança a Salvador Ô bota, bota Papadão que ela gosta Bota, bota Bora pai Vai, vai, vai Bota o pacote que ela gosta Bota, bota Eu disse tome, tome Receba, receba Ai, vai, me Ai, vai, me Tome, tome Receba, receba Vai, me Bota, bota Bota, bota Pagode o pacote que ela gosta Bota, bota Bota, bota Bota o pacote que ela gosta Bota, bota Minha aldeia, minha tribo Minha cultura, minha raiz Minha aldeia, minha prima Minha cultura, minha raiz Cultura do povo baiano Lerança do povo cearense Vai, mas eu tenho sotaque de negócio Salvador Hoje é tudo nosso Tá na pele, tá no sangue Tá correndo pelas regras No tabuleiro da baiana Tá navegando pelo Rítimo da gente É pra quebrar tudo Bota, bota, bota Papadão que ela gosta Bota, bota Bota a sua inteira que ela gosta Bota, bota Bota o pacote que ela gosta Receba, receba Vai, vai, vai E tome, tome Receba, receba Tome, tome Obrigado por terem vindo, viu Receba Sobe, sobe Bota não, bota não, bota não Bota, bota Pagodão que ela gosta Bota o pacote que ela gosta E a bota E a bota E a bota E a bota Ela gosta Pagodão que ela gosta Bota o pacote que ela gosta Bota o pacote que ela gosta Quem gostou faz o L Faz o L Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Se inscreva. Se inscreva.